Coisas nos homens e que eu não quero O cara não tem pelo no sovaco Eu não quero Eu gosto de cheirar sovaco cabeludo A gente tá naturalizando o pig agora? Quais são os seus requisitos, Rano? Olha, respirar, gostar de mim Então já acabou os homens, né? Oi? O que é que você disse? Pai, não gosto de comida japonesa, não quero Se não é meu fã, não me dá E reforço os positivos sobre o meu trabalho Não quero Então come o próprio cu Pega a roupa, bota pra dentro e fico Se come É o jeito Minhas unhas do pé encravadas Porra, mas... Você já pensou que você tá solteiro? Não é por causa de você mesmo? Não, ô, escarião Não gosto de nada Vale, amor, do que é isso? Você quer o namorado ou um filho, porra? Cara que não estuda nada Não lê um livro, não faz uma aulinha de inglês E você faz, escarião? Qual foi o último livro que você leu? O Pequeno Príncipe? Você vai querer um namorado ou alguém pra você contratar? É carteira assinada? Pois eu quero então, escarião Não é você vai assinar minha carteira? Porque é tanto requisito Que eu acho que você vai ter que assinar uma carteira pra mim Vai ter que pagar o salário, né? Tanto requisito, porra, pra namorar Não é possível, não Será que quando termina tem rescisão, está bom?